Boa tarde, meu nome é Pedro Badu, nesse exato momento eu estou dando esse testemunho para vocês que eu acabo de realizar o primeiro curso aqui de Brasília de Dime para Todos e é com muita alegria que dou esse testemunho para externar o meu contentamento com essa obra o contentamento por poder receber a ayahuasca, talvez receber a ayahuasca porque estou esperando a aprovação mas com muitos ensinamentos que foram passados, mesmo o curso não sendo na fazenda dos nove dias diretos foi um link mesmo, os dois finais de semana e a gente acaba fazendo o trabalho durante a semana então agradeço bastante os padrinhos que tiveram para ajudar, todo mundo que esteve aqui auxiliando e eu tenho aprendido bastante essa semana, aprendi bastante sobre a ayahuasca sobre como me portar com a ayahuasca, sobre a força da ayahuasca e sou muito grato, muito grato a essa obra, muito grato ao mestre e espero que todos possam fazer esse curso, até aqueles que já acumulam a ayahuasca há um bom tempo posso ter uma nova visão dessa planta sagrada e é isso